Olá, meu nome é Guilherme Voltenberg, o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política na semana que começa em 14 de novembro de 2022. A semana será mais curta pelo feriado da Proclamação da República na terça-feira, 15 de novembro. Todos os olhares estarão no governo de transição e a pressão também. Na última semana, o mercado reverteu o bom humor pós-eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Falas do petista, críticas à estabilidade fiscal levaram à alta do dólar e a queda da bolsa na última quinta-feira. Ele ensaiou uma volta atrás, mas é preciso mais. Agora são esperadas sinalizações claras sobre o rumo econômico do novo governo. Há pressão pelo nome de quem irá comandar a economia e qual será a linha da gestão. Lula está na maior parte da semana fora. Viaja na segunda-feira, 14 de novembro, para o Egito e participa da COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Fica até sábado. Na volta, passa em Portugal e chega ao Brasil no mesmo dia. Está prevista para quarta-feira, 16 de novembro, a apresentação da PEC Furateto. Haverá reuniões do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o relator do orçamento, Marcelo Castro, e líderes partidários para definir o formato. O senador eleito Wellington Dias e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin representarão o próximo governo nas conversas. Os dois principais temas em debate sobre a PEC são sobre os valores para a manutenção do auxílio e se o programa será retirado permanentemente do teto. Em São Paulo, o governador eleito Tarcísio de Freitas começa a transição do governo na quarta-feira. Vai escolher a equipe e pode anunciar nomes do primeiro escalão. Está praticamente certo que Guilherme Afifi Domingos, que coordenou seu programa de governo, terá um cargo de destaque. Outro nome cogitado para a área econômica é o ex-secretário da Receita, Marco Sintra. No plano internacional, será realizada de 14 a 17 de novembro a reunião anual dos líderes do G20 em Bali, na Indonésia. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro participaria da reunião dos líderes, mas, depois do resultado das eleições, cancelou. A delegação brasileira vai ser chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França. E durante a cúpula do G20, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá seu primeiro encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, na segunda-feira. Discutirão sobre como evitar conflitos e aumentar a comunicação bilateral entre Washington e Pequim. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nesta semana. Eu agradeço a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.